O programa é uma parceria entre o governo do estado através da Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura e Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela vem fomentar, vem ajudar aquele fazedor e fazedora de cultura que com essa pandemia não puderam fazer seu trabalho, não puderam conseguir ganhar o seu ganha-pão do dia a dia. Como isso vai funcionar? A pretensão é qualificar 12 mil trabalhadores e trabalhadoras na área de cultura. Eles vão receber então uma bolsa de 3 mil reais, essa bolsa será dividida, são 140 horas em 3 módulos. No primeiro módulo, a pessoa vai ser igual para todos, no primeiro módulo ela vai aprender a trabalhar, a usar os editais, tanto o estadual quanto o federal. E os dois outros módulos, ela vai poder escolher a área que ela quer aprofundar. Então esse curso será através da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela vai ser toda online, EAD. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira, dia 15, vão até o dia 30 de setembro no site da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para poder participar, ela tem que comprovar a residência em Pato Branco, ela ter 18 anos completo até a data da inscrição. E também, ela vai ter, toda essa documentação, ela vai ter que comprovar que atua na área cultural durante dois anos no mínimo. Em Pato Branco, mais informações no fone 4632206026.